bom olá pessoal bem vindo eu sou o dan robson mas nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha né o que temos à disposição aqui pra nós essa semana aqui de armas em canon e também dos nossos warframes pra você tá pegando aí tá legal essa imagem aqui do fundo né cara legal né show de bola meu warframezinho em 2012 cara como desde agora são 10 anos é 2012 é bastante tempo em mais 10 será 10 anos é bastante tempo seguinte bom antes de mais nada tá com vocês aqui nossa navegação faz dúvida e depois se fizer dúvida gente tá você vai ter o circuito tá então você vai ter a versão zinha normal dele tá a última farmácia exposição e vai ter a versão zinha também em canon ontem olhadinha o que temos normal aqui temos este frost e nix este frost nix eu acho que oeste está mais difícil pegar em mas para não cometer o erro da semana passada vou fazer o seguinte vou mostrar pra vocês aqui no mapa uma frost nix e oeste lá né então seguinte oeste aquisição né lançado em 2012 em outubro foi capaz 25 de outubro de 2012 cara tem tempo em tá aquisição o bp dele é do marketing do no mercado tá se com o bp e os componentes deles são feitos nossa raio jack meu amigo né aí tem a quantidade de chance por cento 13 nossa rotação sobre sobrevivência cara ó eu acho que é melhor se pegar aqui em né que as rotações aqui a paz é chatinho em bom temos o frost né vamos ver aqui o próximo aonde a gente vai tomar o próximo por enquanto cara acho que ficou até nix também nix lançado em 2013 né aquisição o bp é pegado no mercado os componentes são feitos em a assassinato é de boa assassinato ali ó assassinato é de boa tá não até é de boa não é mais tranquilo e o frost 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 quando você gosta de confesso que eu tô precisando usar um óculos aí rapaz aqui o frost zinho e o frost zinho cadê lançado em 2013 também na aquisição o bp compra do marketing componentes são matando o cartão vó em séries né e o outro com que ela me pulei na mix é só servir aqui tirando lugar e a nix e se pega ele aqui ó faz a invasão em ali na invasão invasão infestado ó pô pô é por id né por id infestado bom gente resumindo aqui com certeza o nosso oeste é melhor para se pegar viu nessa rotação porque lá na raio jack tem que construir raio jack missão de sobrevivência da menor sobrevivência defesa e sermínio na missões lá no voe aqui tá vendo ó lá em missão de raio jack é rapaz não tá fácil não viu a sua vida se você deixar passar isso aqui viu seguinte então tá aí então que a gente vai fazer o que você vai que vai do oeste tá fez o exzinho aqui ó clicou tá não tem um voltar atrás você vai pegar as partes do oeste lembrando que essa parte aqui gente tem no mercado né até a 10 vai no mercado e compra tá fazer missãozinho aqui você vai também pegar uma arma um modo de ampliação do oeste com pregação do shuriken inimigos que atingidos pela habilidade terão suas fraquezas ele levar reveladas reduzindo sua armadura ui isso que é bom viu a madura o exzinho para tirar a zera madura mata boss é bom falou agora vamos dar uma olhadinha que temos a exposição aqui no percurso de aço tá vamos lá quais são as armas no máximo lembrando que sem fazer todos os planetas de jornadas é um processo um pouco chato beleza olá temos a boa rapaz vou eu fiz a boa prime tem a boa mk1 ea boa prime cara insere nas duas depois temos aqui qual a latron prime também gostei também instalado também na nossa furis rapaz aqui eu fiz um erro em instalei na minha furis mk1 tá com seis formas acredita e eu tenho que estar na furis normal talvez até pegue aqui hoje aqui viu temos aqui eu coloquei aqui na minha furax quimérica e aqui nossa tem a boa a strom hoje é bom em a strom é bom depois temos aqui rivens no meu caso aqui que eu achei interessante você pegar a strom ótima arma e aqui cara referindo a dúvida cara ai ai ó aqui com certeza a strom é muito boa essa furax na mão do atlas meu ficaria bom também cara aqui foi uma coisa estaria na dúvida eu pegaria eu pegaria aqui a nossa strom e colocaria essa furax quimérica aqui tá mas também a latron também é muito bom show mas como já tem instalado em várias armas aqui gente eu vou na verdade vou sabe o que eu vou manter os rivens aqui tá eu vou pegar o rifle de rifle e um copa cor você pode até pegar a curva também aqui tá porque aqui porque essas armas já tenho belezinha vou confirmar aqui sim não tem um voltar atrás que tem interessante isso aqui pra mim aqui o interessante aqui são o rivens desculpa o rivens né são esses dois mas também você vai pegar a excesso de aço e também aqui ó alguns arcanos tá se eu fizer depois da décima rodada aqui se você quiser continuar vai vindo também arcanos também falou de boa falou gente e aproveitando também aqui no finalzinho eu vou dar uma olhadinha mostrar pra vocês aqui sobre o fortalecimento do realmente tá talvez o seu vai ser diferente do meu tá a gente vai ter aqui a disposição toda semana você vem aqui ó dura uma semaninha eu tenho aqui no meu caso eu tenho a dagaf o hidroide e o limbo vamos fazer o seguinte gente aqui no vídeo deixa um comentário qual que tá pra você pra saber o meu veio dagaf o hidroide ou eu vou fazer uma videozinha do hidroide rapaz chance crítica para as armas secundárias interessante em caraca derrete o bichinho em nosso limbozinho como se faz eu sentaria aqui com o hidroide e fazer esse fortalecimento que dura uma semana deixe aqui no comentário para saber se é igual ou não eu acho que não é tá aqui eu tenho dagaf o hidroide e o limbo porque o comentário o meu veio tal 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 falou gente então fica à disposição você tem aqui uma semaninha aí ó pra tá usando aí seu bichinho fortalecido tá pegando e pego esse zinho colô deixa aqui no vídeo até mais valeu tchau gente aproveitando né que com as nossas vizinhas é eu não tenho certeza fazer hoje gente que né primeiro dia do ano tá mais opa aqui pra você rapaz espera que eu chego lá calma aqui pronto apareceu agora seguinte agora nesse momento se você não tiver em live tá rodando uma radiozinha tocando umas música pessoal tá no chat tá tendo sorteio na nossa live você assiste a nossa live ganhando as moedas tem sorteios diários aqui tá e é só você com as nossas livezinhas tem clã tem discord e vem jogar com a gente falou deixa o like no vídeo hoje com o dia primeiro né tô melhorando ainda da receita meio que micro ressaca se tinha bem a gente faz live se não a gente deixa fazer a livezinha amanhã mas pode estar aqui tá rodando uma radiozinha lá umas musiquinhas da hora falou deixa o like no vídeo até mais valeu tchau aproveita aí ó e as armas em cano uma semana disponível até mais tchau